A banda que acompanha o cantor Thierry passou por um susto grande ontem à tarde. O avião que transportava a equipe do artista baiano sofreu um incidente pouco tempo depois da decolagem em São Luís, no Maranhão. A porta traseira da aeronave se abriu durante o voo e as imagens são impressionantes. Vamos ver. Meu Jesus, meu Jesus Cristo, graças a Deus nada aconteceu de tão grave além disso. O cantor não estava mesmo no voo que a banda, ele não estava no mesmo voo que a banda, ele estava em outro voo. Thierry embarcou em outro avião e até o momento o artista não falou sobre o caso. Ainda bem que foi apenas um susto, né, gente? Olha pra isso, gente, que situação. Vocês estão vendo aqui a porta do avião aberta, todo mundo caladíssimo, numa tensão muito grande, né? O rapaz lá filmando pra provar o que aconteceu ali, né, com a porta, né? E olha só, todo mundo morrendo de medo, literalmente, né? E a altura aqui mostra que ele estava muito alto ainda, né? As nuvens embaixo, olha só, e o avião ainda estava muito alto, literalmente. Graças a Deus, Deus é bom o tempo todo e nada aconteceu com esses pais de famílias aí que estão trabalhando pelo Brasil inteiro nesse São João, né? Graças a Deus. Amém, né?